Desde quinta-feira, nada acontece. Até quinta-feira. E até quinta-feira. Nem Semana Santa tem feriado desse tamanho. Carnaval não tem, mas aqui desde quinta-feira está tudo fechado, vai abrir só lá na quinta-feira. E muita gente aproveitou para pegar a estrada. Quer saber se é lei, se é norma? Aproveitou, foi para ter folga. Foi para a estrada e a polícia rodoviária ficou atenta, está atenta, aliás, com a operação finada. Solange Souza traz os detalhes para a gente sobre a segurança nas rodovias para este período de feriado prolongado. Solange Souza. João Elson, é um super feriado prolongado que tem reflexos imediatos nas rodovias federais que cortam o Piauí. De sexta-feira até agora foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal a operação do dia do servidor. Quase 3 mil veículos foram fiscalizados. Oito pessoas foram presas, principalmente porque estavam dirigindo embriagadas. 40 veículos foram apreendidos nas rodovias federais, principalmente porque estavam com a documentação irregular. 60 motoristas foram flagrados dirigindo sem o cinto de segurança, o que aumenta o risco de acidentes. E a partir de agora vai começar uma nova operação, que é a Operação Finados. 350 policiais rodoviários federais estão mobilizados em regime de plantão. A gente conversa a partir de agora com o Inspetor Fabrício Loyola. Inspetor, boa tarde. É preciso redobrar os cuidados porque há tendência de que haja mais carros nas rodovias. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. E o Joelson foi muito feliz quando ele fez a observação sobre essa variação das folgas, dos feriados concedidos aos servidores. E inclusive alguns sindicatos, algumas empresas também fizeram algumas negociações referentes a quais dias iriam liberar os seus funcionários. Em razão disso, a PRF decidiu manter a sua operação durante todo esse período, até a quinta-feira, com vistas a reduzir o total de acidentes. O que nós temos é que há um leve aumento na movimentação dos veículos, na rodovia, um leve aumento do fluxo e precisamos estar preparados para servir a sociedade. Infelizmente, já nesses três primeiros dias tivemos um óbito. A PRF nunca usa o termo é apenas um óbito. Nós lamentamos muito que uma pessoa tenha falecido. Nosso objetivo maior, se a gente recupera um veículo roubado, se a gente aplica uma multa, se a gente aprende droga, nosso objetivo maior é preservar vidas. Preservar a vida. A vida não tem preço. Para o cidadão ter ideia da importância disso e também não utilizar essa questão de que, ah, é apenas uma morte, imagine só uma pessoa que você goste, que você espera encontrar hoje, quando chegar ao trabalho, se você não fosse encontrá-la. Talvez isso vai fazer você refletir sobre a importância de tomar mais cuidado no trânsito e ajudar a PRF nesse processo de preservação da vida. Inspetor, quais são os trechos mais perigosos? Olha, os trechos mais perigosos sempre são as saídas das cidades maiores, principalmente da capital. Algumas pessoas, ao sair de Teresina, ao sair de Campo Maior, Parnaíba, Picos, ou a chegar, não conseguem entender a importância de perceber que ali é uma via pública destinada a todos. Então, vai ter um veículo mais lento, vai ter um veículo maior, vai ter um momento que não vai dar para você ultrapassar. Você tem que entender que você está viajando em uma via pública e que ali há outras pessoas. Muitos motoristas sem cinto de segurança ainda. Isso, justamente, sem cinto de segurança, sem capacete, ultrapassagem em local proibido, 60 ultrapassagens em local proibido. Já fizemos vários alertas através da equipe da TV Cidade Verde, que nos apoia bastante nessas divulgações. E, infelizmente, as pessoas ainda estão cometendo essa infração. Nós tivemos também oito pessoas que foram presas. Isso, a PRF está atenta tanto à questão do trânsito como à questão da criminalidade. E nós tivemos oito prisões, tivemos um veículo roubado ou recuperado, três delas decorrentes de crimes de trânsito, um cumprimento de mandato de prisão e outros crimes diversos. Então, a PRF está atentando tanto à questão da criminalidade como à questão também dos crimes diversos. E a Operação Finados é também considerada uma das mais importantes realizadas pela polícia? Ela é perfeita, Solange. Ela é muito importante, porque justamente em razão dessa variação do total, da quantidade de pessoas que vai viajar, nesses feriados pequenos, quem vai ter a folga, por exemplo, só na quarta ou só na terça, tende a querer fazer o deslocamento no mesmo dia, de ida e de volta. Com cansada. Cansadas, apressadas, fazem gestão de bebida alcoólica para voltar. Então, a Polícia Rodoviária Federal, ela faz uma análise desse perfil de comportamento para servir a sociedade da melhor forma possível. Para quem precisar do nosso apoio, ligar 191, esse telefone vai numa central e nós vamos fazer o máximo para atender. Muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio, Joelson.